Doutor Gabriel, a situação realmente chegou ao fundo do posto, quando a gente imagina que a situação vai melhorar, piora cada vez mais, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia aos ouvintes da 95FM, é uma pena a gente estar aqui mais uma vez pra poder tratar de assunto tão desgastante como esse. E deixar claro em primeiro lugar a população que a única reivindicação nossa não é a falta de pagamento, mas também a falta de condição de trabalho que às vezes se instala no hospital regional. Acho que foi em abril, aquela repercussão que teve, que o secretário veio a Caicó, o hospital estava praticamente desabastecido. E foi necessário que a gente tomasse a iniciativa de procurar os meios de comunicação pra expor o problema. E infelizmente, depois de mais ou menos seis meses, a situação volta a se tornar um pouco crítica lá no hospital regional. Principalmente no setor de urgência, onde a gente tem uma demanda muito grande de pacientes. E o mínimo que a gente espera é ter condição de poder medicar esse povo. E há uns quinze dias vem faltando quase todas as medicações que a gente precisa, medicações básicas que a gente precisa usar ali na urgência. Falta também insumos, às vezes falta luva, falta soro. Tem paciente que tem pressão alta, não pode tomar um soro fisiológico que aumenta a pressão e só tem um soro fisiológico. Outro paciente é diabético e não se tem outro soro a não ser o glicosado. Então, antes que a população ache que nós estamos aqui apenas pra tratar de um assunto financeiro, de forma nenhuma. A gente tá usando o seu espaço e agradece também, porque existem dois problemas graves. A falta de pagamento e o desabastecimento do hospital. Então, isso é uma situação muito crítica pra gente que tá lá trabalhando, pra população que não pode ser assistida da forma que merece e que tem que ser assistida. E chegou um ponto que a gente não tem mais o que fazer. Porque, apesar de todas as dificuldades técnicas, vamos dizer assim, falta de condição, quem trabalha no hospital regional, os médicos, todos os profissionais, existe em primeiro lugar a boa vontade de se trabalhar ali e a vontade de se resolver os problemas. Sem colocar obstáculos ou apontar falhas, apontar defeitos. Não. Quem vai pra ali vai com o intuito de resolver. Ciente do que se falta, do que se não tem. Mas sabendo que, se tem a boa vontade de se trabalhar, a gente consegue fazer alguma coisa. E consegue mesmo, Marcos. Porque, apesar das dificuldades, a gente tem um atendimento ali diário de 180 a 200 pessoas. Tá começando uma nova fase de virose agora. Esse atendimento vai aumentar. Existiam dois profissionais trabalhando lá na época da virose mesmo. Foi passado pra equipe, depois que passou essa virose, que não teria condições de se manter esses dois profissionais. A equipe médica compreendeu, aceitou a diminuição. Então, hoje, alguns dias tem dois profissionais, outros não. Mas isso foi conversado e foi aceito por nós. O setor de cirurgia funciona no hospital regional. Cirurgias de emergência são feitas lá com a maior tranquilidade. E as únicas coisas que são encaminhadas pra Natal são coisas que realmente não se faz aqui. O serviço de ortopedia que existe no hospital regional é um serviço modelo no estado. Cirurgias que antes não eram feitas, que pacientes idosos, principalmente quando tem uma queda, que o paciente idoso é muito suscetível à queda. E essa queda geralmente leva a uma fratura de fêmur. Então, existiam tipos de fratura que não eram tratadas aqui. Mas agora os ortopedistas, doutor Silvio Filho e doutor João, estão fazendo até essa cirurgia mais complexa no hospital regional. A UTI do hospital regional funciona muito bem, obrigado diante das dificuldades. Hoje em dia nós temos sim uma UTI em Caicó, que falta algumas coisas, como falta em qualquer local. existe médicos que passam visita todo dia na enfermaria, existe oftalmologista de sobreaviso, existe cardiologista para dar parecer. Então assim, diante de todas as dificuldades, o hospital regional tem um funcionamento excelente para o que a gente pode fazer aqui. E eu acho que isso, às vezes, não é entendido pela população, mas principalmente pelos governantes. Então, se ninguém fala que está lá, se ninguém expõe o problema, e a gente fica trabalhando todo dia como se nada estivesse acontecendo, a gente nunca vai ser visto como prioridade para a administração. Porque para a população é muito cômodo chegar no hospital, encontrar lá o profissional médico, dando seu expediente, dando plantão, mas às vezes ele nem procura saber que lá está um profissional que está trabalhando praticamente de graça, né? Isso. A grande questão, o povo, a população, ela realmente, quando chega no hospital, vem muito fragilizada. E o primeiro intuito deles é realmente ser atendido. E a gente entende essa necessidade da população. Ninguém vai a um hospital desnecessariamente. Para passear, né? Mas assim, eles têm que entender também que os médicos, os profissionais de saúde, antes de serem profissionais de saúde, são cidadãos, igual a eles. Então, nós como cidadãos, temos as nossas responsabilidades, temos os nossos compromissos, temos as nossas carências. Então, a gente precisa, tal como eles, receber pelo que a gente trabalhou. Eu digo muito que eu fiz um juramento, quando eu me formei, que o juramento diz que a gente tem que atender as pessoas. E isso eu faço com o maior prazer do mundo. E não estou sendo aqui querendo aparecer ou coisa do tipo. Vocês sabem da forma como eu trabalho e da vontade que eu trabalho. Mas no meu juramento, não tinha dizendo que eu tinha que trabalhar de graça. Porque se eu quiser fazer filantropia, eu mesmo vou e faço. Mas do jeito que está, está ficando sem condições. Porque não foi feito repasse de agosto ainda, então vai completar três meses sem o repasse do Estado. Deixar claro aqui que a Prefeitura de Caicó não tem nenhuma responsabilidade sobre esse atraso. Pelo contrário, a Prefeitura, às vezes que pôde, junto à Secretaria de Saúde, segurou o pagamento da gente. No começo do ano foi uma época difícil, onde teve que se renovar esse contrato de repasse do Estado para o município. A Prefeitura tinha o dinheiro e honrou o compromisso, esperando que depois o Estado repassasse. Mas chegou a um ponto que a crise é tão generalizada, que o recurso da Prefeitura também não está tendo mais como manter o pagamento da gente. Então a gente é ciente disso. Outra coisa importante que a gente tem que deixar clara à população, o serviço ainda não foi parado no CESP, principalmente primeiro em respeito dos médicos à população. Isso é o primeiro fato. A gente tenta sempre não tumultuar as coisas, porque eu acho que o caos instalado, você querendo piorar o caos é uma coisa muito complicada. Então piorar seria parar hoje as atividades? Hoje a gente não quer que pare, mas, e não parou ainda por conta do bom relacionamento e da parceria que a gente tem com a direção geral, da pessoa de Luciana, na direção médica com o doutor Silvio Filho, que a gente sabe que eles são parceiros nossos, lutam pelos nossos direitos. E se não saiu nada, se não conseguiu se resolver o problema, não foi por falta de interesse deles. Mas a situação, na sua opinião, está ficando insustentável? Insustentável, Marcos. Insustentável porque foram feitas reuniões lá em Natal, a gente tem informação, e não se tem um recurso para repassar para o hospital regional. Não tem qualquer previsão de pagar vocês. E a pior coisa é essa, Marcos. Uma coisa que a gente acha ruim é você estar trabalhando e a pessoa dizer assim, o gestor dizer, não tem previsão. A gente está vendo. Mas espera aí, vamos... A gente sabe da crise, a gente sabe que isso é uma crise nacional, motivado pelo desajuste governamental que vem desde o governo federal. Então, se o governo federal é o agente arrecadador de imposto que arrecada mais de trilhões, no ano já arrecadou mais de trilhões, se tem um déficit que eles já anunciaram de 50 bilhões, imagine uma prefeitura como Caicó. Então, numa falta dessa, numa crise, o dinheiro, ele não está sobrando. Mas ele tem que ser eleito às prioridades para se você usar o dinheiro. Então, a gente só quer aqui que o SESP seja visto como uma prioridade. Porque o SESP hoje, em Caicó e no Cidó, ele tem que ser visto como prioridade. Porque, Marcos, você quer ver um tumulto, o caos completo é a gente parar de atender. Não precisa ser uma semana, não. Você para de atender um dia ali no hospital regional. Doutor Gabriel, quantos profissionais hoje estão na mesma situação que você está? Rapaz, eu acho que, assim, só os profissionais que são do Estado, que são poucos lá na urgência, é que recebem o dinheiro deles já pelo Estado. Quem atende através dessa parceria do município com o Estado está sem receber. Está sem receber o dinheiro. E vocês pensam em levar isso até quando? Qual é o limite de vocês? Marcos, a gente vem arrastando isso. A gente, hoje, eu acredito que é a cartada final no intuito de a situação se expor para todo mundo. Porque, quando a gente para, se a gente fizer uma paralisação ali, sem comunicar o porquê, sem avisar antes, então vai vir órgão público, vai vir câmara de vereador, vai vir ministério público questionar o porquê da parada. Então, vocês estão vindo à imprensa para dizer o seguinte, olha, a situação é essa, está insustentável, nós estamos há três meses sem receber salários, sem receber os plantões, e se o governo do Estado não tomasse providências, não resolver isso, nós vamos cruzar os braços. Com certeza, Marcos. Isso, eu sinceramente, eu venho falar isso muito a contragosto. Porque eu sou um dos que prefere que não pare. Porque, parando, você piora gigantescamente uma coisa que já está muito ruim. e a população, ela não pode ser penalizada. Mas, infelizmente, a gente tem que entender, eu friso novamente, que toda categoria tem direito à greve. E a categoria médica também tem esse direito. Mas, ao mesmo tempo, a gente lida com um bem maior, que é a vida. Então, por conta de toda essa complexidade que existe no nosso trabalho, a gente, às vezes, reluta muito em tomar uma medida drástica como uma paralisação. Mas, depois dessa exposição do problema, a gente vai esperar que haja uma mobilização dos governantes, da sociedade organizada, de quem puder falar por nós, principalmente da população. E se chegar ao ponto de não se ter nenhuma resposta concreta, concreta, porque essa história de a gente tá tentando recurso, a gente tá tentando isso, mas quando? Pra quando? Como é que vai ser feito? Então, se não tiver a resposta, Marcos, vai ter que ser parado e vai ser de uma forma organizada. O secretário de Saúde do Estado, pessoa bastante competente que todos nós respeitamos, veio aqui em Caicó como se fosse o salvador da pátria. Depois daquela visita do doutor Lagreca, todos os problemas de Caicó com relação à saúde estavam resolvidos. O que é que melhorou de lá pra cá? Marcos, o doutor Lagreca é um profissional, um gestor que a gente realmente parabeniza. Ele fez um excelente trabalho, ainda faz, no Onofre Lopes, que foi onde a gente estudou, mas tá fugindo do controle dele a situação do Estado. Porque uma coisa, Marcos, é você administrar um local com tudo certinho, com verba, com profissional pra trabalhar. A outra coisa é você administrar o caos. E doutor Lagreca, ele tá administrando o caos. É muito difícil, a gente não tá aqui querendo dizer que tá havendo uma falta de competência da gestão estadual, de maneira nenhuma. A gente sabe da competência do doutor Lagreca. Agora, o que a gente precisa, mais uma vez, é que diante do caos, sejam eleitas as prioridades. E Caicó não tá sendo visto como prioridade, até porque ninguém vai chegar lá no governo do Estado, na secretaria, dizendo que tá tendo problema em Caicó, porque não existe problema em Caicó. Se eu não tivesse vindo falar aqui, todo mundo achava que ali tava as mil maravilhas, que tem tudo pra se trabalhar, que não tá tendo problema, que a gente tá recebendo dinheiro. Então, quer dizer, quando não se é informado o problema, pra gestão, aquilo não vai ser prioridade. É difícil ser um plantonista hoje do Hospital Regional de Caicó? É difícil. É difícil. E um exemplo prático disso é o seguinte. Quem é funcionário do Estado, concursado, que chega aqui em Caicó pra trabalhar como médico, ninguém quer ir pra urgência trabalhar. Apenas uma profissional que foi admitida um ano passado pelo concurso do Estado foi pra urgência. todos os demais profissionais que foram admitidos pelo Estado naquele concurso que teve, todos eles se encaixaram na UTI, em auxílio de cirurgia, em evolução de enfermaria, mas isso eu não critico, é a opção de cada um, mas isso é um exemplo de que a urgência do Hospital Regional é a porta de entrada e é a pancada seca, como a gente diz. Então, pra estar lá dentro, naquela linha de fronte, a gente precisa de um estímulo. Vou dar um exemplo, doutor Iramir, com toda aquela limitação dele, está ali segunda, terça, quarta, com a maior boa vontade do mundo, com o conhecimento que ele tem, que não é pouco, tem as limitações, mas diante da limitação dele, sempre tem outro profissional pra trabalhar com ele, mas doutor Iramir é um homem que tem um serviço prestado imenso a Caicó e que tava lá, eu tava lá com terça-feira de manhã fazendo pique hipertensivo num plantão. Quer dizer, por que o pique hipertensivo? Porque é muito ruim, Marcos, a gente trabalhar sem receber, a gente trabalha, quem tá ali trabalhando, eu não tô ali pra tá fazendo fortuna não, se eu quisesse fazer fortuna eu ia fazer outra coisa, ali a gente tá trabalhando porque a gente precisa, igual você que tá aqui trabalhando, igual uma pessoa que vai lá se consultar que trabalha, então quem trabalha não trabalha à toa, trabalha porque precisa, aí as pessoas acham que a gente é médico, porque isso, porque aquilo, não, não é assim não, todo mundo tem as suas responsabilidades, todo mundo tem as suas necessidades e se, se foi contratado, a gente merece receber como qualquer um profissional, você não vai chamar um profissional na sua casa, um eletricista, e vai, ele vai cobrar o valor pra ele lá, e você vai pagar o valor a ele, então o médico é um profissional como qualquer outro, mas as pessoas não veem isso. Só pra finalizar, como é que tá a questão do medicamento, lá falta hoje de tudo, inclusive o mais básico dos medicamentos? Rapaz, eu dei plantão lá, domingo, segunda e terça. Sem receber, né? É, quase uma filantropia, mas tá bom, vamos ver o que é que vai dar. É o seguinte, não chegou aquele nível de desabastecimento que a gente teve que chegar aqui que não tinha nada pra se fazer no CESP, ainda tem, mas tem assim, de dez medicações a gente tem três pra se fazer lá, então se chegar uma crise asmática muito grave, a gente não tem como tratar. Eu quero aqui agradecer a sua participação, torcer pra que o governo do estado realmente se toque aí, tenha sensibilidade pra resolver essa questão, porque tá em risco aí mais de sessenta mil pessoas que estão com seus atendimentos ameaçados, caso aí o governo não coloque os seus salários realmente em dia, né? Vamos torcer pra que o governo possa resolver essa situação, né? Com certeza, Marcos, a intenção é essa, a gente não tem intenção nenhuma de chegar a tomar uma atitude drástica, mas a única forma que nós temos de lutar por isso é assim, é conversando, é expondo o problema e, em última instância, fazer uma paralisação. que nós temos